Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo uma entrevista coletiva sobre o projeto Jovem Aprendiz do Desporto Rio 2016. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, participa. Vamos acompanhar. O trabalho a poder compartilhar desse momento tão especial, quando nós podemos aqui comemorar o sucesso que o programa Jovem Aprendiz do Desporto tem protagonizado, principalmente nesse momento quando esses 450 jovens, eles exercem a parte prática do curso, dos ensinamentos que eles têm recebido na primeira fase, a fase teórica. Agora eles estão na fase prática e depois eles deverão concluir quando no mês de dezembro eles receberão o seu certificado de participação desse curso e estarão preparados para atuarem tanto como auxiliares em eventos desportivos, como também atuarem no mercado de trabalho nas diversas modalidades na área do desporto. O programa, ele atinge os seus objetivos em razão de uma parceria através do Ministério do Trabalho, Ministério do Esporte, o Instituto Federal do Rio de Janeiro e a Rio 2016. Esses jovens que recebem o conhecimento através da qualificação, ainda recebem uma bolsa com valor na faixa de meio salário mínimo, um pouco maior, acima do meio salário mínimo, recebem o vale transporte, recebem também lanche e o principal, a grande oportunidade que eles têm no sentido de não conhecer somente a realidade do Brasil, como também a realidade do mundo. Portanto, eu quero cumprimentá-los e dizer da satisfação de tê-los. Os senhores podem contemplar que o rosto deles pode fazer com que seja notado tudo aquilo que eles representam em termos de Brasil do futuro. Obrigado. Vamos convidar agora a jovem aprendiz do Estádio Olímpico, Leanda Patrícia da Costa Gonçalves. Pode falar. Olá, boa noite. Boa tarde, desculpa. Boa tarde. Está sendo uma oportunidade maravilhosa de estar participando das Olimpíadas. Estou gostando bastante, estamos fazendo novas amizades, está podendo ter oportunidade de estar lidando com outras culturas. Então, está sendo tudo maravilhoso. Obrigada. Agora vamos chamar a jovem aprendiz do Sambódromo, Ana Gabriela Francisco de Medeiros. Por favor. Boa tarde. Essa experiência de trabalhar nas Olimpíadas está sendo sensacional, até porque no dia da seleção, foi no dia do meu aniversário, dia 15 de março. Eu cheguei lá de madrugadinha, fiquei duas horas na fila e valeu muito a pena ter perdido amanhã do meu aniversário para ter ficado naquela fila e ter conseguido a oportunidade de trabalhar nas Olimpíadas. Muito obrigada. Agora vamos ouvir a jovem aprendiz do Estádio Olímpico, Lorena Silva Ferreira. Boa tarde. Está sendo uma experiência maravilhosa para mim. Nunca achei que eu fosse poder participar desse evento tão grande para o Brasil. Estar conhecendo outras culturas, pessoas novas e poder lidar com pessoas mais velhas, passar um pouco da minha experiência para eles. E é isso. Estou gostando bastante. Muito obrigada, Lorena. Agora vamos ouvir como está sendo a experiência do jovem aprendiz do Maracanãzinho, Juan Ricardo Guimarães Silva. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministro. Está sendo incrível essa experiência para mim, esse intercâmbio cultural da cena maravilhoso, como bem o ministro ressaltou, está um sucesso. E eu acredito que a gente tenha agregado e ganhado muita experiência com essa participação nos Jogos. E acredito que no futuro o mercado de trabalho vai estar bem melhor para a gente, bem mais amplo, e a gente vai conseguir colher muitos frutos disso. Muito obrigado. Muito obrigada, Juan. Vamos agora à sessão de perguntas. A primeira jornalista inscrita é a Cristina Índio do Brasil, da Agência Brasil. Por favor, Cristina. Boa tarde. Eu gostaria de saber como foi feita a seleção dos jovens e qual o horário que eles atuam. Agora, imagino que não está coincidindo com o período de escola também, mas como vai até o fim do ano, como é que vocês fazem para conciliar o período da escola com o período de trabalho? A seleção obedeceu critérios socioeconômico e a participação dos jovens no turno extraescolar. A prioridade é que eles mantenham os estudos dele e, no turno inverso, então, eles participem do curso. E é fundamental, porque os jovens têm uma oportunidade de receber o conhecimento. A própria inserção aqui nas Olimpíadas, eles são coordenadores de um grupo de jovens que são voluntários, onde tem voluntários do Brasil, do mundo todo. Isso oferece para eles uma oportunidade de conhecimento transcultural. É algo extraordinário e os jovens deverão permanecer no curso até o final do ano. O Programa Jovem Aprendiz do Desporto, ele tem o objetivo dos cases que serão produzidos aqui no Rio de Janeiro. Nós deveremos estender para as outras unidades da federação para que seja um programa permanente. Boa tarde. Meu nome é Egino, Egino Brito Vieira. Eu sou diretor do Departamento de Políticas Públicas de Trabalho e Emprego para a Juventude. Vim aqui para esclarecer um pouco mais sobre a seleção que foi questionada. Esses jovens, nós, Ministério do Trabalho, trabalhamos em parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro, também com o COPE, para que, junto também com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH, para que esses jovens pudessem ser selecionados. Houve uma fila enorme, como eles mesmos ressaltaram aqui. Mas tudo nos faz crer hoje que esse esforço que eles fizeram para estar na fila valeu a pena. O trabalho que é realizado, ele é realizado no contraturno da escola. Ele agora está, no período das Olimpíadas e das Paralimpíadas, eles estão na parte prática. Assim que terminar as Paralimpíadas, eles voltarão para a parte teórica do curso, sempre respeitando o horário escolar. E, para que eles sejam jovens aprendizes, eles precisam estar devidamente matriculados no ensino regular, com a sua frequência monitorada e seu desempenho escolar também. Enfim, há todo esse trabalho feito em conjunto para que todos os direitos dos jovens sejam preservados e para que eles possam sair daqui com qualificação para atuar nas diversas áreas do desporto, seja em arenas olímpicas, seja nas secretarias de esporte e lazer, seja em qualquer atividade voltada ao desporto, até grandes eventos. Eles também vão sair daqui e vão terminar esse ciclo, em dezembro deste ano, certificados e prontos para encarar o mercado de trabalho com perspectiva de absorção. Eu não tenho o número exato. A Anne pode me falar. A fila chegou a... A fila chegou a quase 1.600 jovens, onde foram selecionados 500. Alguns, por alguma razão, não chegaram a dar continuidade no curso. E hoje nós temos aproximadamente 450 jovens aprendizes inseridos no contexto das Olimpíadas. É muito interessante a gente lembrar que, quando nós temos a expressão aprendiz, temos a ideia de que eles estão fazendo atividades básicas, corriqueiras. Mas não. O que nos dá muito orgulho e que nos faz ter aqui eles sem ensaio, sem combinar, é exatamente porque eles estão se sentindo valorizados com atividades que demandam responsabilidade. É todo um contexto que faz com que o jovem saia dessa experiência única, num evento único, para que ele se sinta com autoestima valorizada, para que possa encarar o mercado de trabalho. Vamos à próxima pergunta, da repórter Carolina Carvalho, da Rádio CBN. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministro. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu queria saber se o senhor está acompanhando a investigação sobre as empresas flagradas praticando trabalho irregular durante a Olimpíada, se as empresas já foram autuadas, em que pé estão as investigações sobre isso. Há dois anos atrás, o Ministério do Trabalho vem realizando uma série de reuniões com as empresas e também as empresas que atuam por ocasião das Olimpíadas, e com o conhecimento da Rio 2016. As empresas que atuam no solo brasileiro têm o dever de ter o conhecimento das suas responsabilidades no que diz respeito à legislação trabalhista e também no que diz respeito às boas práticas para garantir a saúde do trabalhador e um ambiente que seja digno para que o trabalhador possa exercer as suas atividades. A natureza do Ministério do Trabalho é promover políticas públicas de proteção ao trabalhador. E o auditor fiscal do Ministério do Trabalho tem o dever de ofício ele tem o dever de exercer a sua função visitando os locais onde existe a atuação ali, onde é um ambiente de trabalho, e principalmente quando ele é provocado por iniciativa do próprio trabalhador ou pelo sindicato da representação do trabalhador. Como as Olimpíadas se transformam em um local onde existem muitas empresas atuando em diversas áreas econômicas, ali tem que estar o Ministério do Trabalho através daquele servidor que tem esse dever de ofício que é o auditor. Então o Ministério do Trabalho cumpre a sua função, visitou, quando identificou locais que não eram adequados, principalmente no que diz respeito à sobrecarga de horas de trabalho ou qualquer outra ação que venha a descumprir com a legislação trabalhista, o auditor não pode prevaricar, ele tem que cumprir com o seu dever de ofício. Mas foi feito tudo com muita responsabilidade no sentido de não tirar o brilho das Olimpíadas, até porque quem tem que brilhar nesses dias são os atletas, e o Ministério do Trabalho teve esse cuidado, cumprindo o seu dever de ofício, mas sem tirar o brilho das Olimpíadas. Vamos agora à pergunta da jornalista Fabrícia Peixoto, do portal Brasil Gov News. Oi, para o ministro. Existe a intenção de replicar esse modelo para outros nichos, como em grandes congressos, não só em eventos desportivos, enfim, inclusive em outras capitais do Brasil, outras cidades, e para os jovens, eu queria ouvir deles como é que tem sido a experiência na parte teórica também, como é que tem sido o contato com esse conteúdo, se é um conteúdo novo para vocês, como é que está sendo isso? O presidente em exercício, Michel Temer, tem orientado o governo de que todos aqueles programas que são essenciais e que têm alcançado resultados extraordinários, e entre esses programas, o programa Jovem Aprendiz do Desporto é um programa que apresenta resultado extraordinário. Esses programas deverão serem aprimorados, e é o que vai acontecer com esse programa, onde nós pretendemos utilizar também para as outras áreas, não somente a área desportiva, mas as outras áreas que abrangem determinadas categorias econômicas, a região norte, a região nordeste do Brasil, assim como a região sul e centro-oeste, nós deveremos de ter uma ação muito forte no sentido de fazer com que esse programa seja um programa permanente de atenção ao jovem. Obrigada. Agora vamos passar a pergunta da jornalista Júlia Fernandes, do portal de notícias Brasil.net. Boa tarde, ministro. Eu sou Júlia Fernandes, do portal SanBrasil.net. A minha pergunta é sobre a extensão, parecida com a da amiga. Ela fez a pergunta sobre a extensão do projeto. Eu gostaria de saber se já existe algum protótipo em especial para o programa do Carnaval do Rio de Janeiro, e os eventos de samba, que é o maior patrimônio cultural do nosso país. A nossa cidade é extremamente musical, tem eventos o ano inteiro, e se existe o interesse ou já um projeto para que esse programa seja extensivo a esses eventos. Será estendido com certeza. não somente com relação ao Carnaval, mas outros eventos culturais que são específicos de cada região do Brasil. O Brasil é um país imenso, é um país extraordinário, cada região tem a sua especificidade cultural, e nós pretendemos aproveitar as experiências que serão produzidas pelo que aquilo que se realiza aqui nas Olimpíadas, nós deveremos levar isso para o resto do Brasil. 2017, com certeza. Bom, agora eu vou pedir para um dos jovens aprendizes responder à pergunta feita pela jornalista Fabrícia Peixoto, do portal Brasil Gov News, sobre a experiência. Eu queria saber quem quer falar, quem quer responder à jornalista. Vamos lá, então. Juan. A respeito da... Boa tarde, jornalista. A respeito da experiência teórica que a gente está tendo, são por meios de oficinas. Então, todos os projetos... Por exemplo, um tema de esporte que a gente está tendo, a prática esportiva no meio de gincanas e brincadeiras para as crianças. Então, a gente faz isso por meio de oficinas, a gente tenta elaborar essas formas. Então, sai do paradigma em relação ao professor-aluno de uma escola convencional, e vai para uma oficina, a gente aprende muitas coisas, a gente aprende discutindo com os colegas, desenvolvendo novas ideias. Eu acho que esse processo de racionalização, ele é até mais um pouco eficiente, eu diria, do que o próprio método de ensino normal, convencional. E é bem legal, a gente está aprendendo bastante, e queremos levar essa experiência nossa para frente. Espero que a gente consiga. Alguém mais quer dar o seu depoimento? Quer falar? Não? Então, muito obrigada a todos. Agradeço a presença de todas as demais autoridades. Temos mais alguma pergunta aqui, antes de encerrá-las? Não. Então, muito obrigada a todos. Eu gostaria de convidar todos os presentes a participar, a assistir, uma apresentação de dança afro do município de Duque de Caxias. A saída é pela lateral, a minha esquerda. Muito obrigada a todos e boa tarde. Nós acabamos de acompanhar, ao vivo, direto do Rio de Janeiro, a entrevista coletiva do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, sobre o programa Jovem Aprendiz do Desporto Rio 2016. Nós voltamos agora à nossa programação normal, mas podemos voltar a qualquer momento com mais um evento ao vivo do Governo Federal. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.